E a Polícia Civil continua procurando o homem que atirou contra um jovem de 26 anos no bairro Jardim Amanda, em Hortolândia. A vítima foi baleada e morta dentro de um carro neste sábado. Imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação. E quem acompanha a apuração dessa história, Carlos Giacomelli, está chegando aqui. Carlão, boa tarde para você. O que a polícia já sabe? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um caso que segue em investigação, viu, Bárbara? Como você disse, aconteceu no último sábado, no Jardim Amanda, na cidade de Hortolândia. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial logo ali ao lado mostraram toda a ação. A gente percebe nas imagens que os carros aí estão parados em um semáforo. Em cima do vídeo, no último carro ali que aparece, você vê um motociclista parando ao lado do motorista. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, ele dá cinco disparos contra esse motorista de 26 anos e acaba matando o rapaz ali no local e foge logo na sequência. A gente percebe também pelas imagens que um outro motociclista acaba parando, vendo a situação e outras pessoas que estão ali próximo ao local também acabam correndo, se aproximando, depois que ouviram os disparos. A polícia ainda não identificou esse suspeito, que teria dado os tiros e depois fugido e segue na busca por esse suspeito que ainda não foi encontrado na cidade de Hortolândia. Portanto, o crime foi registrado no plantão policial da cidade como homicídio. Volto com você, Bárbara. Importante, né, Carlão, achar esse suspeito para a gente entender a motivação desse crime. Obrigada, bom trabalho para você.